O Fórum de Organização Não-Governamental Timor-Leste lamenta a atitude motorista-ambulância contra o protocolo do Ministério do Saúde de Hali Burmalu e a situação de cerca sanitária e a fatiga quarentena balão e a dílida, e a rede social finaliza. Imagem de Hali Burmalu e a período de implementação de cerca sanitária, e a gente vai virar, que o Fórum de Organização Não-Governamental Timor-Leste considera que o motorista-ambulância não é a educação da sociedade. A dignidade do Ministério do Saúde de Hali Burmalu e a promover o protocolo de prevenção da transmissão do Covid-19 no país. O Diretor Fórum de Daniel Santos Ducarmo, que o Ministério do Saúde, é a medida que o motorista-ambulância não é. A unha, o Ministério do Saúde, é a medida que a comunidade, é a medida que o SUS é a procura de ministério do Saúde. Mas sempre a gente comente. Mas o problema não aconteceu. Então, a gente fala que tem que fazer medidas para a gente. Quando a gente não educar a gente, a gente quer dizer que a gente não vai ter um aprendizado. Então, a gente não vai ter um aprendizado. Mas a gente obriga a gente a fazer isso, depois a gente vai ter. Daniel Santos, que o seu pai é que a gente tem a identificar. que a gente tem imagens que a gente consegue virar a rede social. O que é virar a rede social? O que é a intervenção do PNTL? Para identificar a MSR? Fora de hora de serviço, direito, mas é livre mal. Não é contra a regra sanitária. O PNTL, a gente tem a identificação da MSR. O que é que a gente tem que fazer, a gente tem que desculpa, e a gente tem que tomar a gente desculpa, mas a gente tem que continuar. E não tem problema. O motorista ambulância, tem o Coordenador Pilar Seti, Nilton Ducarmo da Silva Moss, que desculpa para o público. Período cerca sanitário em município de Dili, Baukau, Noviqueque, se remata em Rua Fulang, Abril, Tinané. Não é quarta-feira, o Parlamento Nacional aprova com a pedido extensão de estado de emergência badala sanulure sin rua, no Harukaona Presidente da República, hoje de decreto. Gasparinha de Sousa, Dilma Suzete, D.M.N. Então, vamos lá.